Boa noite, eu sou o João Neto da Federação Saarense. O que o senhor acha que faltou hoje? Porque teve bola na trave, depois foi o Goiás, o Fortaleza Criou, chegou perto de um gol, mas não fez. O que o senhor acha que faltou para conseguir o resultado melhor aqui nessa tarde? Boa noite. Acho que tivemos o posse de bola até o metros ou finales, mas faltou, enquanto a pergunta, determinação, força no ataque, finalizações, mas com mais contundência. Eu acho que tivemos o controle do jogo através de uma boa circulação, de uma boa mobilidade, mas nos últimos metros faltou essa força que se necessita para abrir o placar. Professor, boa noite. Na parte preta do Globo Esporte, eu queria saber como que essa sequência negativa do Brasil tem influenciado, né? Quatro derrotas seguidas, como que isso vem influenciando no comportamento dos jogadores? Bom, não sei se influenciando, mas é verdade, são quatro partidas que não conseguimos conseguindo pontos. Em quanto ao funcionamento, foi um bom funcionamento, mas falta o que está acontecendo últimamente, o finalizar e o convertir em gols. Hemos convertido muito poucos gols nesses últimos quatro partidos, somente hemos convertido em Paraguai, mas temos jogadores de qualidade para fazer gols e não estamos fazendo. é uma racha que não estamos vendo em quanto à zona de finalização. Tem que continuar acreditando, são jogadores que têm gol, tem que continuar trabalhando e a minha tarefa vai ser essa, continuar procurando as soluções para conseguir o mais importante do futebol, que é fazer gol. A gente viu ali no segundo tempo a torcida pegando no pé do Marinho, né? Que ele errou algumas jogadas e a torcida até pediu para o senhor tirar ele no segundo tempo. Como é que o senhor vê essas críticas da torcida ao Marinho? Bom, a torcida de fortaleza é exigente, mas eu estou confiante nos jogadores que temos. Os jogadores, neste caso, como você nombra, como Marinho, têm qualidade e personalidade para sustentar e superar essas críticas. Tengo homens dentro do campo e eu confio neles. A torcida sempre exige, é assim, e agora tem que virar a página e pensar na partida de terça-feira. A gente viu muita expectativa do torcedor para talvez ver o Machuca como titular. Queria saber da opção por ele começar no banco de reservas. Bom, tenho que escolher. Machuca vai ter suas oportunidades. Hoje entrou bem. Llegou mais de... Acho que entrou no minuto 15 ou 18. Então, ele estuvo mais de... Foram 10 minutos de acréscimo. Então, ele, a medida que pasan os partidos, vai ter mais oportunidades. Mas se está Marinho no banco, vão pedir a Marinho. Se está Lucero no banco, vão pedir a Lucero. Eu escalo os jogadores que ten... Eu estou todo o dia com os jogadores. Então, eu conozco, entende? A cada um de jogadores. Eu entendo a torcedor que pide a um, pide a outro. Eu entendo a jornalista, mas o que conhece é jogador. E cada aspecto de jogador é o treinador. Porque está todo o dia com eles. O Fortaleza tem uma vantagem na Copa Sul-Americana. Mas a sequência fica ou alerta para esse jogo da volta contra o Libertadores? Sim, estamos alerta. Sabemos que é uma fase muito dura, muito complicada. Com um adversário que tem um bom jogo em todos os aspectos. Um adversário que conhece a competição internacional. Então, ainda esta fase está por definir. Então, temos que fazer uma partida com muita concentração. E jogar nossa melhor partida também. Amém.